Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje eu estou aqui no Adopt Me Eu vou mostrar pra vocês aí o novo lugar secreto que vai estar chegando aqui no Adopt Me pessoal Ou esse lugar secreto que eu vou mostrar pra vocês, pode ser que ele já está aqui no Adopt Me, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o novo lugar secreto aqui do Adopt Me pessoal E eu ganhei outro unicórnio aqui no Adopt Me pessoal Eu tenho dois unicórnios né, eu consegui ganhar mais um Eu vou mostrar pra vocês em qual ovo que eu comprei aqui no Adopt Me E aí eu consegui ganhar o unicórnio O pessoal sempre pergunta como é que faz pra ganhar o unicórnio ou a girafa Aqui no Adopt Me Eu vou mostrar pra vocês aí como que eu consegui ganhar esse unicórnio aqui né Deixa eu mostrar pra vocês É aqui, tá vendo? Aqui você consegue ganhar os pets Mas qual ovo que você tem que comprar pra ganhar o unicórnio ou a girafa? Deixa eu mostrar pra vocês Pra você ganhar o unicórnio né, que é esse daqui Pra ganhar o unicórnio Eu comprei esse ovo aqui, beleza? Eu comprei esse daqui E pra ganhar a girafa é esse daqui, beleza? E aí você vai conseguir ganhar pessoal Esses outros ovos aqui ó Esse daqui e esse daqui também Você pode ganhar a girafa nele, o unicórnio né Mas eu acho que o que tem mais né, mais chance de vir a girafa Ou o unicórnio é esse daqui E esse daqui, beleza? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Aonde vai ser o novo lugar secreto aqui do Adopt Me Aonde vai ser não Como que vai ser né, o novo lugar secreto Que vai estar chegando Aqui no Adopt Me Já vou mostrar pra vocês Esse novo lugar secreto Que vai estar chegando aqui no Adopt Me Pessoal, vamos lá Vamos mostrar pra vocês aí Como é que vai ser Esse novo lugar E esse daí pessoal Vai ser o novo lugar Que vai estar chegando Aqui no Adopt Me Pessoal É um lugar muito bonito né E esse novo lugar vai estar chegando Na nova atualização Eu não sei quando que vai vir Essa atualização, beleza? Vamos lá, deixa eu ver pra onde eu vou ir aqui Eu não sei muito bem Calma aí, ó meu pet Ei, volta, volta Ó meu petzinho Mas o que que aconteceu? Ei, o meu pet Ele tá aqui É, tudo bem Tudo bem Eu não sei o que aconteceu Porque eu pensei que meu pet Ele Ele não, né Ele não estava aqui Mas ele está aqui Tudo bem Tudo bem Deixa eu ver o que que é aqui, ó Vamos lá Deixa eu ver o que que tem aqui, né Porque Eu acho que eu já vim aqui uma vez Mas eu não me lembro muito bem o que que tem aqui Deixa eu ver Ah Aqui eu consigo comprar Olha isso Calma aí Que isso Eu não sabia disso daqui, né Deixa eu ver aqui O que que tem aqui Se vai ter mais alguma coisa Por aqui, né Cadê meu unicórnio? Ué O que que o meu unicórnio Tá fazendo lá embaixo Que ele não veio Ah, ele está vindo Vem aqui, ó Pode vir pra cá Tudo bem Tudo bem Mas cadê ele? Ele caiu Ele caiu O que que aconteceu? Pronto Ele já está aqui Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver o que que tem aqui Deixa eu ver o que que vai ter aqui, né Ué O que que é isso? O que que é isso? Eita O que que aconteceu? Nossa Olha isso Não O que que aconteceu? Nossa Eu consegui lá embaixo Olha isso Eu vou vir pra cá E aí eu vou subir Calma, calma O que que eu tenho que fazer? Ah Eu acho que eu vou ter que Pronto Consegui O que que eu fiz? Eu não sei o que que eu fiz Mas deu certo Deu certo Deixa eu ver aqui O que que meu unicórnio quer, né Beleza Eu vou ter que Calma aí Já sei o que que eu vou ter que fazer Ah Olha isso que eu ganhei aqui também, pessoal Eu ganhei essa Eu acho que isso aqui é uma moto, né De unicórnio Eu ganhei aí A moto de unicórnio Olha isso Eu tenho mais de uma, né Mas beleza Vamos lá Deixa eu ver pra onde eu vou ir Ah Quer dizer Eu vou ir lá pra casa Porque o meu unicórnio Ele está com fome É Ele quer muitas coisas O meu unicórnio Ele quer muitas coisas Mas eu já estou aqui Chegando na minha casa E aí eu vou poder Cuidar do meu unicórnio Pronto Aqui está A minha casa Já estou aqui Vamos lá Deixa eu começar A cuidar do meu unicórnio Tem um pessoal aqui Mas tudo bem Tudo bem Tem um pessoal aqui Não sei o que que eles estão fazendo aqui Mas Tudo bem Não posso fazer nada, né Já que eles estão aí Tudo bem Vamos lá Deixa eu cuidar Aqui do meu unicórnio E sabe o que que eu quero aqui no Adopt, meu pessoal? Eu quero muito fazer Ahm Tem como fazer pets Neon, né Eu quero muito fazer Um unicórnio Neon Uma girafa Neon Mas pra isso daí Eu preciso de Por exemplo Se eu quiser fazer Unicórnio Neon Eu vou precisar de Quatro pets, né Pra conseguir fazer ele Neon Se eu quiser fazer a girafa Neon Eu vou precisar ter Quatro pets também, né Pra conseguir fazer Um pet Neon Mas tudo bem Unicórnio Eu já tenho dois unicórnios, ó Já tenho dois É, já cuidei aqui do meu unicórnio Ele só quer ir Lá no parquinho Deixa eu levar ele lá no parquinho E pessoal Queria mesmo Era mostrar pra vocês aí Os novos lugares Na verdade O novo lugar secreto Que vai estar chegando Aqui no Adopt, me, né Eu achei esse novo lugar secreto Muito bonito Eu não sei na onde Que vai ser Esse novo lugar secreto Mas eu achei ele Bem bonito, né Já estou aqui no parque Com o meu unicórnio Eu sempre acho legal Eu vir aqui, tá vendo, ó Por quê? Porque o meu pet Deixa eu mostrar pra vocês O que que acontece Olha isso Cadê meu unicórnio? Cadê o meu pet? Ele sumiu Ele está vindo ali, ó Ele está vindo Deixa eu mostrar pra vocês O que que acontece Calma aí É, ele tem que vir pra cá Mas ele não quer Eu não sei o que que está acontecendo Com o meu pet É, ele já está aqui Ó, olha isso Calma O que que aconteceu? Ué, o meu pet não veio Cadê ele? Ah, ele Ele veio Tudo bem Tudo bem É muito legal fazer isso daqui Pessoal Mas tudo bem Tudo bem Deixa eu ver aqui, ó Estou aqui no parquinho Com o meu pet Tudo bem Pronto Deixa eu ver se ele vai querer Mais alguma coisa Eu acho que não, né E pessoal Eu já mostrei pra vocês aí O novo lugar secreto Que vai estar chegando aqui No Adopt-me, né Eu já mostrei pra vocês E ele vai estar chegando aí Na próxima atualização Na próxima atualização Vai estar chegando Esse novo lugar secreto Aqui do Adopt-me Deixa eu ver Cadê meu pet? Meu pet já está aqui É, já estou aqui com o meu pet E pessoal Pra quem me pergunta, né Como que eu consegui os unicórnio Eu já mostrei também isso daí Mas os ovos que eu consegui ganhar O unicórnio E também a girafa Ó, nesse daqui Eu ganhei o unicórnio Eu comprei um ovo desse daqui E no primeiro ovo que eu comprei Eu consegui ganhar o unicórnio A girafa é aqui, ó Com esse ovo Você consegue ganhar a girafa, beleza? Esses outros ovos também Você pode conseguir ganhar, né O unicórnio ou a girafa também Mas eu consegui naqueles dois Que eu mostrei pra vocês, tá bom? É que o pessoal aí sempre pergunta Como que eu consegui a girafa e o unicórnio Aqui no Adopt-me E aí eu mostrei pra vocês aí, né Pra quem não sabe aí Eu mostrei em qual ovo Eu consegui ganhar o unicórnio E a girafa Aqui no Adopt-me Pessoal Eu tenho aqui, ó Três ovos de pet Vamos ver qual pet que eu vou conseguir ganhar Deixa eu abrir esses ovos Porque eu quero ver qual pet que eu vou ganhar Beleza Ganhamos esse pet aqui Vamos abrir mais um ovo Eu quero muito ver Eu quero muito ganhar um unicórnio Se eu ganhar outro unicórnio, pessoal Vamos ver, vamos ver Olha isso, pessoal Eu ganhei mais um unicórnio Aqui no Adopt-me Mas, pessoal Eu queria mostrar aí pra vocês O novo lugar secreto Que vai estar chegando Aqui no Adopt-me Tá bom? Eu queria mostrar pra vocês aí O novo lugar secreto Que vai estar chegando aqui no Adopt-me Pessoal Consegui ganhar Mais um pet unicórnio Aqui no Adopt-me Agora Falta só mais um Pra mim conseguir fazer Um pet neon Aqui no Adopt-me Eu preciso de mais um pet desse daqui E aí eu consigo fazer Ele neon Muito obrigado Você ter assistido até aqui Falou Até o próximo vídeo Tchau